A gente já falou sobre as cenas mais engraçadas de Chaves, e na boa, tem muita coisa sensacional. Diz aí, Chaves é mais engraçado que qualquer outro seriado? Mas é lógico, tesouro, infinitamente mais. Agora chegou o dia em que vocês vão querer me trucidar. Vamos falar sobre as cenas mais sem graça do seriado e já vai preparando os dedos pra me xingar nos comentários. Escute, fique sabendo que você é um tranqueira. Então, pegue a sua lousinha para dar as notas e vem com a gente. O bordão foi uma referência à saga de Acapulco, que é belíssima. Mas vamos começar logo de cara com o cachorrinho. Estou esperando o cachorro que o senhor prometeu. Que cachorro? O senhor não lembra que disse que me daria um de presente? Você não se lembra que eu te disse que não te daria nada? Não é novidade pra ninguém que, na minha humilde opinião, esse é o episódio mais fraco do seriado. Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sempre que a gente fala sobre os piores, qualquer coisa relacionada a Chaves, coisas que não são tão legais assim, a gente prepara vários argumentos. E a ideia é lógico, não é desmerecer nada. Só que eu sempre tento ser cuidadoso, porque em todo vídeo assim, aparece uma galera falando que nós não somos fãs de verdade, que a gente não sabe de nada, que a gente tá forçando a barra, que estamos procurando pelo em ovo. Quem é galinha? Enfim, você pode amar todo e qualquer episódio, toda e qualquer cena de Chaves, seja alguma que apareça nesse vídeo ou não, tá tudo bem, não tem nenhuma verdade universal. No caso do cachorrinho Peludinho, eu não sou muito fã do episódio todo, e a primeira vez em que o Chaves começa a brincar de cachorro é durante a execução dessa música. Peludinho, tim, tim, peludão, tão, tão, meu cãozinhozinhozinho. Até aí, beleza, poderia ser só a parte da coreografia e estaria tudo bem. O problema é que ele segue por muito tempo imitando um cachorro. Temos boas piadas? Temos. Vamos lá, Peludinho? Ataque, Peludinho, ataque! Só que o Chaves leva a sério demais o lance de ficar imitando um cachorrinho e começa a interagir com os adúlteros dessa forma. Primeiro com a bruxa do 71. Você vai ver, vai ver. Ai! 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 Não, Chaves, você pegou o pauzinho errado! Depois entra na casa da dona Florinda. Agora, se for uma brincadeira... E tudo fica ainda mais estranho quando ele vai pra casa do seu Madruga. E aliás, ele fica ali na frente do seu Madruga, ele rola no chão da sala, ele sobe no sofá e demora dois minutos pro seu Madruga ter qualquer reação. Quer fazer o favor de me dizer que diabos estão fazendo? Quem? Eu ou o Peludinho? E quem é o Peludinho? Esse aí. Chiquinha, esse é o Chaves, filha. Se fosse uma brincadeira mais rápida, mais pontual, se ficasse focado mais durante a execução da música, poderia funcionar numa boa. O problema é que isso toma o episódio inteiro, nada de muito diferente acontece, tudo gira em torno do Chaves andando que nem um cachorro, passa do ponto e se torna meio constrangedor. Porém, nem tudo é reclamação não. O final é lindo. Peludinho, compreenda que não temos dinheiro pra dar comida a um cão de verdade. Mas eu trouxe este aqui. Peludinho! Obrigado, papajinho lindo, meu amor! Naquele mesmo ano, também tivemos a exibição do episódio chamado Nas Pontas dos Pés. Pelo nome, talvez você não se lembra, mas se trata desse aqui. E ele ganhou esse nome por conta disso. Ei! Aqui a gente consegue traçar um comparativo entre esse tipo de estrutura e o episódio do Peludinho. É engraçado ver os personagens andando dessa forma, com os pés machucados? Sim. Porém, é tão engraçado assim? Não. Essa é a terceira versão da história envolvendo o Chaves e os seus inceptos afogados em gasolina. A primeira delas é de 73. E a segunda é de 75. Chaves, não é por nada, mas eu acho que esses insetos não vão gostar nada dessa limonada. Mas não é limonada, é gasolina. Bora, mas é... Nas duas versões, uma coisa em comum é o que acontece no final. Essa explosão totalmente lúdica. Só que nenhuma delas conta com os personagens machucando seus pés e andando com dificuldade, como na versão que assistimos muito mais no SBT. É até legal, mas por pouco tempo. E é aí que mora o problema. O roteiro é fixo nessa piada o tempo todo e nada muda e vai ficando monótono. Sendo que isso começa a acontecer aos 4 minutos. E eu vou mostrar como se amassa ela, assim ó, com o ferro. A partir daí, todo mundo machuca os pés em cenas cada vez mais aleatórias, mais lentas e tudo vai ficando cada vez mais arrastado. Enfim, somos vencidos pelo cansaço. No final, a piada também é diferente, mas é boa. É bem menos lúdico do que as versões anteriores, mas funciona. Você também se machucou nos pés? É porque eu comi o bolo inteiro e depois não tive tempo de chegar no banheiro. De um lado, tira o chapéu pelo X-Espirito ter mudado o remake, ter colocado umas coisas diferentes, não ter feito só um copia e cola. Por outro lado, eu sinto que ele poderia fazer melhor. Eu não vou fazer mais, tá? Nessa mesma pegada, eu também reconheço o quanto foi ousado, arriscado e inovador colocar vários personagens no elenco de uma só vez, no mesmo episódio. E isso aconteceu no Festival da Burrice. Essa história é quase uma coisa à parte do universo de Chaves. Tanto é que a primeira vez que vemos a escolinha do professor Giravales também tem um ponto por toda essa ousadia de mudar o cenário e ela ainda era bem diferente do que nos acostumamos a ver. E ainda temos personagens que naquele momento ainda não eram aquilo que se tornou clássico. Principalmente o Inhonho, que se comporta de uma forma e tem um figurino diferente. É, causa um estranhamento. Eu não discuto com você porque não gosto de discutir com um burro. Pois quem está discutindo com um burro é você! É! Até aí, beleza. É o começo de uma nova fase. O seriado estava se adaptando, tudo normal. Logo de cara, a gente também percebe que a Malisha foi criada para ser uma substituta da Chiquinha em personalidade. Tanto é que ela é mais travessa, mais levada. Levada, eu estou denunciando minha idade. Malisha! Pesante! Mas agora me fala. Onde o Roberto estava com a cabeça quando criou a Elizabeth? Na boa, toda vez que ela aparece, me incomoda. Porque eu não consigo prestar atenção em mais nada além dela. Fala sério, eu não posso ser o único. Não te deixe incomodado ver ela desse jeito ali no fundo? Eu? Sim, você. E quando vai responder uma pergunta é chatíssima também. Diga, Elizabeth. O animal maior do mundo é a baleia, um cetáceo que habita principalmente os mares árticos. Sua gravidez dura em média 30 meses. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louca. Mais uma vez, eu entendo total a intenção e tem seus méritos. Cângela foi inserida quase como uma figurante, Malisha, mais espivitada. E a Elizabeth aparece para ser a estudiosa, a primeira da classe. Só que quando ela aparece, o humor some. Os animais que comem carne se chamam carnívoros. Os que comem insetos se chamam insetívoros. Os que comem ervas se chamam herbívoros. Ainda bem que ela só aparece nesse episódio. E eu acho que todo mundo ali no momento deve ter percebido que não funcionou muito bem. Só que isso não é exatamente culpa de ninguém. Muitas coisas diferentes estavam acontecendo. É, a menos culpada ainda é a própria atriz. Que a culpa é sua, 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 sua. E que me compre um sorvete. Talvez com mais tempo, mais preparo, mais maturidade. Também dando um tempo para a audiência acostumar. A Elizabeth poderia se tornar uma personagem mais engraçada e menos incômoda. Porém, isso não aconteceu. Então, nunca saberemos. Pois é. Aliás, palavra-chave de hoje. Quero uma ajuda de vocês. Qual piada de Chaves você vê menos graça? Aquela piadoca que alguém solta e que você não consegue nem esboçar um sorriso. Só que fique esperto porque nesse vídeo aqui eu tô falando sobre cenas que não tiveram graça. E eu tô perguntando sobre piadas. Diálogos mesmo. Porque assim a gente consegue caldo pra fazer um outro vídeo. Sacou? Ah, malandrinho. Vendo essa cena do Seu Madruga e do Professor Girafales, me faz pensar nesse dia em que o girafão pediu dicas ao velho lobo do mar de como conquistar a sua amada. O senhor é um homem muito experiente nesse tipo de assunto e... Ah, isso é verdade. Eu gostaria de pedir alguns conselhos. Isso sim. Sabe, um homem não tem culpa se as mulheres se apaixonam por ele, não? Porém, as coisas não saíram como esperado. Dona Florinda. Dona aqui, ó. Mas não dá pra dizer que essa foi a única vez em que brigaram. Não mesmo. Lembra do episódio da briga dos pombinhos? Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? É que a Dona Florinda e o Professor Girafales tiveram uma briga e terminaram seu caso para sempre. Eu acho que tinha tudo pra ser uma baita história legal e, em muitos momentos, ela é. Tem ótimas tiradas. Como, por exemplo, a própria sequência dessa cena que acabamos de mostrar. Porém, o que dificulta aqui é muitas cenas longas, arrastadas e tristes. Sério, tem hora que nem parece que a gente tá assistindo Chaves. Os momentos de tristeza tomam conta do episódio e eu entendo que esse tipo de elemento faz parte da obra do X-Espirito. Nós temos várias lições pesadas que são transmitidas em vários episódios. Por exemplo, no dia em que o Chavinho fica pra trás e toda a vila vai pra Acapulco, nós temos um dos momentos mais tristes de todos. Aquele que corta o coração. Só que isso dura poucos segundos e quebram de um jeito muito divertido. Já nesse caso da briga dos pombinhos, será que a gente precisava mesmo de momentos tão longos? Essa cena mesmo poderia ter um ar meio cômico, inclusive pra época, ser vista de uma forma satírica, mas não foi. Eles ainda começam a se declarar no imaginário, depois dançam e tudo isso dura cerca de 4 minutos. Isso corresponde a cerca de 1 quinto do episódio, só nesse trecho. É muito pra um seriado como Chaves. Tanto é muito cansativo que não temos mais nenhum episódio assim e essa história nem teve remakes. Agora, uma outra história que também tem seus momentos pouco inspirados, digamos assim, é aquela em que as crianças faltam na escola. Mais especificamente, tô falando da terceira versão dessa história, de 79. Mas o professor Girafales pode descobrir que a gente não foi à escola hoje, nós temos que inventar alguma coisa. Aqui tem vários pontos iguais aos que eu já comentei sobre outros episódios. Tem algumas piadas que não tem graça, é um roteiro arrastado, tudo é muito lento, é dureza. Por exemplo, assiste isso. Vamos ver o que foi que você respondeu quando o professor Girafales te perguntou qual era a maior cascata do mundo. O teu pai, e você, então? Eu o que? Quando deram a prova de aritmética havia 10 problemas e você resolveu todos errados. Por que será que eles falam dessa forma se tudo que aconteceu foi na aula que todos estavam lá? Por que essas cenas não foram mostradas na escolinha mesmo? Porque a gente não viu isso na prática. Assim a história segue só no pátio, nada muda, nada demais acontece. E até mesmo temos aquelas cenas em que rolam umas risadas de fundo, mas não tem muita graça. Se esquece que a dona Florinda e o professor Girafales são comprometidos? Só falta o professor se declarar e ela dirá que sim. De qualquer forma. E o final, que tinha tudo pra ser um ótimo desfecho, pra ser engraçado, é bem simples. Pra dizer o mínimo, eu entendo que o Roberto era um mestre com as palavras e trocadilhos e ter esses plot twists. Era bem a cara dele. Mas nesse caso aqui, foi um episódio inteiro pra chegar só nisso. O senhor, por acaso, sabe por que não fomos à escola hoje? Porque hoje é domingo. E você, concorda com as cenas que selecionamos? Concorda com os meus argumentos? Discorda? Acha que tá tudo errado? Tá tudo bem. Comenta aí o que você tá achando do vídeo e aproveita também pra deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Eu acho bom. Eu tô falando de histórias que contam com diversas cenas que não contribuem. Mas também separamos um outro momento aqui, que é apenas um diálogo onde rola um negócio que não tem graça. Na verdade, torna tudo bem estranho. A história da perna quebrada é muito boa e tem tudo pra ser hilária desde o primeiro momento, pois começa assim. Quem é? Eu? A senhorita do 71. Não estou. Como disse? Bom, eu estou, mas estou no banho. E o diálogo segue com a bruxa do 71, sendo muito curiosa. Eu vim aqui só para perguntar se é verdade que na semana passada foi atropelado por um caminhão. A senhora não está vendo a minha perna? Mas isso aí poderia ser gota. Se isso fosse gota, eu seria uma cachoeira. E o seu Madruga lança isso, do nada. Estou vendo que nada faz com que o senhor perca o seu bom humor. Não creia nisso. No outro dia eu matei uma enfermeira lá no hospital. E a explicação é melhor ainda ou pior ainda? Matou uma enfermeira? Porque entrou no meu quarto sem bater. Ai, com licença, acho que deixei o leite no fogo. Gente, eu entendo que teve uma piada com o lance da dona Clotilde ter entrado em sua casa e ela não ser bem-vinda naquele momento. Mas isso combina com o personagem? Não faz parte dele falar uma coisa dessas e menos ainda fazer isso. Destoa muito do personagem. Tem muita barriga, senhor Razão. Até porque a gente sabe que o Mamá era puro coração e deixou vários ensinamentos para nós. Duvida de mim? Então é só clicar aqui do lado porque você vai ter uma chuva de conhecimento, também vai relembrar momentos épicos e te diria que é um vídeo maravilhoso que está te esperando. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.